Os embrulhinhos, os corpos massacrados dos garimpeiros, enquanto os índios traficantes anunciavam uma união com o MFT. Eu deixo todo tipo de ladrão, descuidista, ventanista, figarista, no mundo todo. Mas aqui, o ladrão da hora é o ladrão do Estado. Às vezes, um sujeito não tem coragem nem de roubar uma galinha, mas roubar o Estado não lhe dá sentimento de culpa, dá até um certo orgulho. Quatro pessoas loucas que estão mudando nossas vidas. Osama, o milionário do terror, Saddam, o ditador assassino, Kim Jong, o comunista da Coreia, de cabelo de corpo espinho e o Bush, um calcão sem alma e sem contaria. Essa guerra vai destruir a democracia internacional, a cultura da Europa, a ONU e o urbanismo ocidental. As denúncias que se abolumam no Brasil sobre o narcotráfico formam uma fileira de cocaína que começa na Bolívia ou na Colômbia, passa por empresários e políticos brasileiros, passa por crianças miseráveis no morro até chegar ao nariz de otários e socialites. Mas nosso terror no Brasil é outro. Esse é o nosso Oriente. Se nós o ignorarmos como fez o ocidente, eles poderão virar o talibã brasileiro. O único remédio é a urbanização e envolvimento. Ah, não adianta fechar os olhos e dizer que o povo... O forte financiar nosso terror já está sendo vencido no fogo, com a caia dos filizados. Esse é o forte dos ameaços. E não adianta matar crianças armadas. Nosso inimigo não é esse mau momento, então. É nosso descaso político pela miséria e a fome. Alá, não é brasileiro. Parabéns pra você. Um ano de guerra. Parabéns pra vocês, Bush e Blair. Vocês que precisaram da ONU e fizeram o que queriam. Parabéns também para o grupo de fanáticos que assessoram Bush. E conseguiram dividir o ocidente e jogar a Europa pra córnea. E parabéns, homens-bomba, que, pum, foram para o céu dos imbecis. E finalmente, parabéns pra você, Osama Bin Laden, que Bush sempre obedeceu. É big, é big. Não, hoje eu não vou soprar a vela. Ela vai queimar pelos que estão morrendo e pelos que ainda vão morrer. Não tem. A apresentação, né, que você fez do Talibã e do... A apresentação, né, que você fez do Talibã e 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 do Talibã. O que é isso?